Você citou o Renan Galina do Paraná, mas o negócio vai mais além, porque o Juan, ele é de Maringá e os dois treinam juntos no mesmo clube. Então eu já vou perguntar, parabenizar você pela medalha de ouro, Juan, mas perguntar o quanto te ajuda, o quanto faz você crescer treinar com um atleta como ele. Um exemplo nessas provas que você disputa. Fala um pouquinho sobre a relação de vocês e treinar com ele, o quanto ajuda para chegar aqui e ganhar uma prova como essa. Ah, velho, é muito gratificante. Antes de vir para essa competição, eu fui para os Jogos Abertos com ele. Tanto é que eu subi no pódio junto com ele. Isso é gratificante treinar com um atleta olímpico, porque a meta é chegar onde ele chegou. E treinar todo dia para isso e dar o meu melhor todo dia na pista para chegar nesses momentos e fazer o que aconteceu aqui. A gente viu você muito feliz, agradecendo. Você está muito feliz, emocionado com essa conquista. Fala do significado da medalha de ouro para você. O quanto isso é importante para a sua carreira, para o seu desenvolvimento e o quanto te alegra subir no primeiro lugar do pódio. Cara, é muito gratificante, porque é meu segundo brasileiro. Esse ano eu não fui para Recife. Ano passado eu também não fui por causa que estava com uma dor na panturrilha. E eu nunca tinha chegado na final dos 100 metros num brasileiro. Aí hoje, treinei o ano todo para esse momento. E graças a Deus agradecer a minha treinadora Sandra também, que me ajudou nessa conquista. A minha família, os amigos e a Deus primeiramente, que sem ele a gente não chega em lugar nenhum.